o seguinte minha troca saiu mais uma atualização aqui do universal trecho simulante link na descrição fixados aí no comentário do vídeo troca bora lá conferir essa nova atualização acabou de sair atualizar viu correção de tela azul novamente retrovisores laterais do american tricks fixos agora troca é tivemos também aí e skins agora podem ser importadas ou exportados troca então é teve isso aí na nas skins agora troca aí é os burgos de tela azul que ainda estava acontecendo agora acabou e também esses retrovisores laterais do american trick fixos troca então aquele jeito né mais uma atualização aí agora é universal trecho simulante está tendo muita atualização troca todos os dias é que está saindo atualização desse game aqui que é o segundo melhor game de caminhão que tem para android troca se você quer ficar ligado aí nas atualizações do game então até com o vidro aberto que eu vendo muito quer ficar ligado nessas atualizações que está saindo em breve do do tranquilizar o furope 3 é só se ligar no canal do fazendeiro e se inscrever só para desafio do canal se inscrever vamos bater os mil inscritos aqui no canal é comentar muito compartilhar muito com os amigos e eu vou ficando por aqui fique ligado você até o próximo vídeo valeu é nóis e o conteúdo tá em vídeo que eu fiz aqui no canal eu fui